Coelho Diniz apresenta, Ibituruna Extreme Adventure 3, o maior evento de esportes radicais de Minas Gerais. Dia 15 de setembro no Trilhas Bar. Mountain Bike, Downhill, CrossFit Adventure, Corrida de Montanha, Bowl Livre e uma Super Estrutura. Duas bandas, dois DJs, Praça de Alimentação, Capoeira, Lojas e Parque Infantil. Ibit X3, dia 15 de setembro. Apoio TV Leste.